Afinal, os sintomas do narcisismo, eles ficam menos prejudiciais com o passar dos anos ou não? Essa é uma pergunta realmente que gerou bastante discussão, né? E recentemente eu compartilhei um vídeo equivocado sobre isso. Eu falei no vídeo anterior, de uma forma genérica, que os sintomas do narcisismo, eles ficam sim menos prejudiciais com o passar dos anos. E vocês vão perceber neste vídeo que de forma genérica não é necessariamente isso que acontece. Embora o que eu falei eu ainda mantenha dentro de algumas condições, conforme eu vou explicar neste vídeo. Mas mais importante do que isso, eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem este vídeo o máximo que vocês puderem. Porque aqui na internet tem um problema que faz com que uma informação equivocada atinja mais pessoas do que a retratação desta informação equivocada. Então, o meu vídeo, onde eu falei de forma equivocada que os sintomas do narcisismo ficam menos prejudiciais e que passam uma informação genérica, ele não pode atingir mais pessoas do que este vídeo que eu estou gravando agora, onde eu estou me retratando por isso. Então, eu peço encarecidamente que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem para que mais pessoas tenham acesso a isso. Quando eu falei isso, então, no vídeo anterior, falei que o narcisismo, ele reduz com o passar dos anos, eu estava me baseando neste estudo. Esse é um estudo que eu vou deixar, inclusive, o link para ele aqui no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. E ele avaliou, então, o comportamento de indivíduos em um jogo de guerras, um contexto experimental onde as pessoas poderiam, em determinado momento, iniciar um conflito. E aqui a gente pode fazer uma extrapolação com todos os limites e todos os cuidados de sempre que a gente faz uma extrapolação, mas é razoável supor que a pessoa reproduz nesse tipo de jogo, nesse tipo de interação, mais ou menos a característica da personalidade dela e como que ela inicia um conflito em outras áreas também. Portanto, os indivíduos que são mais propensos a iniciar um conflito de uma guerra, eles podem ser mais propensos a iniciar um conflito também. Se esse conflito for mal iniciado no jogo, ele pode também ser mal iniciado em uma relação interpessoal. Então, o indivíduo que tem uma propensão a ser mais impulsivo, mais impaciente, mais conflituoso no jogo, ele poderia supor, que é razoável supor pelo menos, que ele também poderia ser assim na sua vida pessoal. E o que os autores avaliaram é que a testosterona desempenha um papel muito importante, a testosterona e o gênero masculino desempenham juntas um papel importante nas chamadas positivas, aqui que eles usam o termo, que é basicamente a combinação de uma visão de autoengrandecimento, a ilusão de controle e a invulnerabilidade ao risco. E essas características todas estão muito associadas ao transtorno de personalidade narcisista, embora o transtorno de personalidade não seja composto apenas por isso. E claro, nem todos os indivíduos com o diagnóstico terão essas características muito predominantes, mas é muito comum a gente encontrar nas pessoas com o diagnóstico esse tipo de comportamento aqui. Uma visão de autoengrandecimento, a pessoa se acha muito competente, muito bonita, muito inteligente, muito forte, muito habilidosa, especial. Ela tem a ilusão de ter controle sobre os outros, sobre o futuro, sobre tudo, e ela não percebe risco naquilo que ela faz. E ela poderia, então, ter um comportamento impulsivo e desajustado por conta disso. Percebeu-se que esse padrão de comportamento é mais intenso e desadaptativo em homens do que em mulheres e, apenas entre os homens, ele é mais desadaptativo e mais intenso entre aqueles adultos mais jovens. O que a gente pode concluir desse estudo, então, é o seguinte. Primeiro, pessoas com o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista possuem aquelas características das ilusões positivas. Segunda coisa que a gente pode concluir. Quanto mais intensas forem as características que compõem as ilusões positivas, mais difícil será ter um comportamento social e interpessoal adaptativo. Por isso, inclusive, gente, que a gente costuma falar que a pessoa com o diagnóstico, ela também sofre. Embora, claro, a pessoa que é vítima, a pessoa que se relaciona, a esposa, o marido de uma pessoa com o diagnóstico, claro, que a pessoa também sofre e tudo mais, mas a pessoa portadora do diagnóstico, ela não está sentindo prazer e rindo o tempo todo. Ela tem um sofrimento naquilo que ela faz. A mera necessidade de agir de forma rígida, de forma disfuncional, já é ruim para a pessoa também. Só que, claro, ela tem uma tensão, ela tem um sofrimento, ela tem cognições ruins e ela causa um sofrimento importante no outro. Terceiro, o estudo sugere que, primeiro, as características são mais intensas em homens do que mulheres, são mais intensas em homens adultos mais jovens do que mais velhos e também que a testosterona pode estar diretamente associada aos sintomas. Então, o que eu posso dizer aqui a respeito disso? Que a testosterona, ela desempenha um papel importante na manifestação de alguns dos sintomas do transtorno de personalidade narcisista, não todos. Então, com o passar do tempo, a testosterona pode baixar e não necessariamente todos os sintomas vão diminuir. Alguns podem até elevar. Como, por exemplo, a gente pode entender aqui, a partir desse outro estudo, que ele correlacionou aqui o comportamento de competitividade relacionando não só o efeito da testosterona, como também o efeito dos níveis de cortisol. E aqui tem um ponto importante. O estudo, ele mostra que quando se aumenta o nível de testosterona em um indivíduo que está com cortisol mais alto, a combinação entre testosterona elevada e cortisol elevado aumenta o comportamento de competitividade no indivíduo, principalmente em homens, certo? Então, assim, o indivíduo que tem o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, ele está hoje com 20 anos. Ele atinge 35 anos. Segundo o artigo que eu mencionei anteriormente, seria esperado, então, que agora, com 35 anos, ele tivesse uma redução de alguns sintomas. Mas com 35 anos, a testosterona, naturalmente, ainda está um pouco alta. Está dentro de uma faixa ok, assim. A testosterona alta. Se com 35 anos a pessoa está vivendo um momento de muito mais estresse, muito mais cortisol do que ela tinha lá com 20 anos, não só ela não reduziu os seus sintomas de narcisismo, como ela pode ter se tornado mais competitiva. Os autores falam nesse estudo aqui ainda do chamado comportamento de aversão à perda de status. Então, imagina, o indivíduo tem a crença de que ele é o melhor, o mais inteligente, o mais bonito, o mais talentoso, e o cortisol estando muito alto, ele tem muito medo de perder esse status. O status que, às vezes, ele nem tem. É só uma crença dele. Mas, às vezes, ele até pode ter conseguido. Se ele tiver ambos, testosterona e cortisol muito elevados, ele vai se tornar cada vez mais competitivo, obcecado, e ele pode se tornar menos socialmente adaptado. Ele pode ter um comportamento mais tóxico, mais disfuncional, com menos empatia. Se o envelhecimento trouxer ao indivíduo mais estresse, mais cortisol, uma rotina mais estressante e tudo, ele pode ficar ainda mais desadaptativo. E um terceiro estudo aqui para complementar. A teoria da mente é uma das características que compõem a cognição socioemocional. É aquela capacidade que nós temos de inferir o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa sente, a intenção do comportamento da outra pessoa. Tem várias formas de mensurar isso. E a teoria da mente está diretamente associada à empatia. O comportamento entendido como um comportamento de empatia requer que eu consiga supor razoavelmente bem o que a outra pessoa sente. Então, conseguindo presumir o que a outra pessoa sente, eu consigo antecipar o que ela vai sentir com o meu comportamento. E se eu consigo adivinhar que ela vai se sentir mal e consigo deixar de agir daquela forma, eu tenho um comportamento mais empático. Portanto, quanto mais prejuízo a pessoa tem na teoria da mente, menos empatia ela vai transmitir com o comportamento dela, ainda que ela tenha empatia. Vocês podem encontrar com muita facilidade a relação entre teoria da mente e transtorno do espectro autista. Indivíduos com o diagnóstico de transtorno do espectro autista naturalmente possuem um declínio muito importante na teoria da mente. Por isso que muitas vezes o transtorno do espectro autista é incorretamente associado ao narcisismo. Mas o que esse estudo está sugerindo aqui então? Que o envelhecimento tende a causar declínios na teoria da mente. Ou seja, quanto mais a pessoa envelhece, pior fica a sua teoria da mente. Logo, mais dificuldade ela tem para adequar o seu comportamento social. Se com o envelhecimento, naturalmente, a pessoa tem mais dificuldade para adequar o seu comportamento social, ela pode se tornar uma pessoa que aparenta ter menos empatia, ser mais invasiva, mais inconveniente, falar coisas de forma inapropriada, fazer cobranças, ser mais impulsiva e assim por diante. Por isso, tantas pessoas estão comentando no meu vídeo anterior que conhecem pessoas com sintomas associados ao narcisismo que foram piorando com o passar do tempo. Talvez, porque os sintomas dessas pessoas têm mais a ver com a empatia do que com o autoengrandecimento. Então, para concluir, o mais correto parece ser o seguinte. Primeiro, o envelhecimento modifica os sintomas do transtorno de personalidade narcisista. Segundo, pessoas do sexo masculino cujos sintomas mais pronunciados são a competitividade e o autoengrandecimento tendem a diminuir os sintomas com o passar dos anos. Se tanto a competitividade quanto o autoengrandecimento têm relação com a testosterona e com o passar do tempo os homens diminuem significativamente o seu nível de testosterona, é comum que com o passar do tempo, então, esses sintomas diminuam. Isso parece também razoável afirmar. Mas terceiro, pessoas cujos sintomas mais pronunciados são a falta de empatia e a inadequação interpessoal, essas, por sua vez, tendem a agravar os sintomas com o passar do tempo. Ou seja, o envelhecimento, então, ele é um fator não modificável de risco da piora desse perfil, desses conjuntos de sintomas. E, em quarto lugar, outros fatores também desempenham um papel importante, como, por exemplo, a exposição a traumas emocionais, o consumo de substâncias e fatores estressores podem influenciar tanto ou mais que o próprio envelhecimento. O que eu quero dizer com esse último item aqui? Então, eu estou afirmando e mantendo a minha afirmação de que, em alguns homens, por exemplo, que são diagnosticados com 20 anos com transtorno de personalidade narcisista, eu estou dizendo, então, que alguns deles, tão somente por envelhecer, vão chegar ali com 50, 60, 70 anos e eles vão estar menos competitivos e com uma visão de autoengrandecimento um pouco mais amena. Esse efeito é o que o envelhecimento comum, o envelhecimento típico, tende a causar. Uma redução dos sintomas. Agora, nem todo envelhecimento é típico. Às vezes, o indivíduo envelhece e, junto com o envelhecimento, ele desenvolve um consumo exacerbado de álcool. Às vezes, o indivíduo envelhece e, junto com o envelhecimento, vem um acúmulo de uma dívida impagável. Às vezes, o indivíduo envelhece e, junto com o envelhecimento, vem um trauma significativo, perde a esposa com uma doença, uma tragédia, sei lá, um familiar morre num assalto, alguma coisa. O indivíduo desenvolve uma doença crônica. Tem uma série de coisas que vão aumentando os níveis de estresse. Como nem todo envelhecimento é típico, nem todo envelhecimento vai causar o mesmo efeito. Em alguns casos, o envelhecimento reduz os sintomas, mas, em outros casos, o envelhecimento agrava os sintomas. Isso parece ser o mais correto a se afirmar nesse momento, certo? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado e, mais uma vez, peço que vocês compartilhem com o maior número possível de pessoas esse vídeo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.